Olá meu amigo e minha amiga, meu nome é Claudio Nunes, faz um tempinho que eu não faço um vídeo né pessoal. Sou petroleiro, sou funcionário da Petrobras Transportes, Transpetro, já há mais quase duas décadas e sou dirigente da veração dos petroleiros. Estou aqui gravando esse vídeo para poder explicar um pouquinho o que está ocorrendo em relação ao CETRA e como é que vai ser as conversas teve as conversas com o movimento sindical e com algumas ponderações aqui na minha visão do que está ocorrendo. Eu trabalho aqui em Cabiúnas, no TGCAD, aqui tem uma situação bem interessante. Quando eu entrei na empresa, mais principalmente aqui em Cabiúnas, em 2006, aqui era a unidade cedida a Transpetro, então todos os equipamentos, tudo era Petrobras, porém quem operava era o pessoal da Transpetro, nós da Transpetro. E o pessoal da Petrobras que estava aqui eram cedidos a Transpetro. Aqui a gente trabalhava na parte de processamento de gás natural, nas UPCGNs, UPRGNs, URLs, trabalhava com movimentação do gás, com os tubos compressores, com as turbinas, trabalhava também em relação à certificação do GLP, aqui no caso daquela época a gente produzia GLP, matéria-prima também para o complexo petroquímico lá em Caxias. Então, em 2006, quando eu cheguei aqui, isso já tinha anos, já estava rolando. Então a unidade era Petrobras e os trabalhadores da Transpetro operavam, com funcionários próprios, e os colegas da Petrobras eram cedidos, todos petroleiros, passavam nos mesmos concursos, mas tinha essa diferenciação. Em 2015, já houve, em 2016, na verdade, houve uma mudança. A Petrobras tomou para si a unidade de volta, os funcionários da Transpetro ficaram cedidos à Petrobras, e os funcionários da Petrobras voltaram para a empresa, os funcionários, vamos dizer assim, próprios. Aqui, ainda é, está na fase mais de 50% de os funcionários da Transpetro operando. É importante explicar isso e poder entender o que é o CETRAE, a proposta do CETRAE. Mas hoje, né, hoje, isso já passou, estou falando aqui, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, sete anos passados, a estrutura está um pouquinho diferente, né. Hoje, a Transpetro opera o sistema de tancagem aqui em Cabiúnas, isto é, os funcionários são próprios da Transpetro, que opera, e tem a parte da manutenção também, aqui, então, toda a estrutura que dá apoio à malha também, e operam os sistemas de tancagem. O óleo que vem para cá, no caso aqui, não é Petrobras, né, são as operadoras privadas, das plataformas que foram vendidas, privatizadas, na época do Bolsonaro e Temer. A situação hoje está assim, então, você tem um pessoal que opera Transpetro, que opera o sistema de tancagem, né, que todo o equipamento é Petrobras, só que é operado pelo pessoal da Transpetro. E na parte do gás, né, aqui em Ternan, a gente fala assim, o pessoal do gás, é invertido, você tem o pessoal da Petrobras, funcionário, né, que operam, tem o pessoal da Transpetro cedido, eu estou falando aí, quase 200 trabalhadores, até, não, é mais que 200 trabalhadores da Transpetro que operam aqui, manutenção e operação da Transpetro, que operam a parte do gás, já como cedidos a Petrobras. Aí você, poxa, Cláudio, eu sou o funcionário próprio, trabalho, sei lá, no sul do país, não é, não funciona isso, quem é cedido? Quem é cedido é o seguinte, PLR, PPP, o que está no acordo coletivo, que é referência a um indivíduo, o funcionário Transpetro cedido a Petrobras, recebe como fosse funcionário Petrobras. Em relação ao contrato, pelo que eu tive acesso à informação, a Petrobras assume, né, a parte do trabalhista e tal, e paga um a mais para a Transpetro, por estar cedendo trabalhadores para trabalhar para ela. Então, você tem a parte do custo trabalhista que a Petrobras assume, ainda paga um valor a mais nessa relação de sessão, que é um período de um ano, com renovação automática, desde que a Transpetro e a Petrobras concordem com o contrato. Então, é individual o contrato, que dura 12 meses. Explicando isso, então, o CETRAI é basicamente algo semelhante que ocorre com a parte do óleo aqui em Cabiúnes. A Petrobras cederia a parte da tancagem, isso nesse primeiro momento, para a Transpetro, a Transpetro operaria o sistema de tancagem. Então, isso, né, são as refinarias. Aí vem a pergunta, pô, mas só existe sessão, voltando ao assunto da sessão, em Cabiúnes? Não, o trânsito do funcionário da Transpetro, e também, na época, quando a BR era Petrobras também, isso vai em offshore, e também na parte administrativa da Petrobras, e também em pessoa da Petrobras, é acendida a essas subsidiárias. Isso é algo normal de ocorrer. É que em Cabiúnes, é algo gritante, mas pelo histórico em si, né. Então, se tem funcionário lá da Transpetro, que opera assistentes de processamento de gás natural, o RL e o PCGN, há mais de 20 anos, entendeu? Operando, ou com um funcionário próprio, como já contei o histórico, ou com um funcionário cedido. Então, houve mais essa discussão, a Petrobras, de outra vez, chamou a movimentação de causa, a FOC, para poder informar esse, esse interesse de expandir para o refino, o que ocorre com a parte do óleo da Transpetro, maior parte do gás. Ele não quer, a proposta não é a exceção dos avaliadores, mas sim a Petrobras ceder a Tancas para a Transpetro operar, agora por refino. Numa reunião que teve, estava o diretor Irina e outros dirigentes da Petrobras, foi questionado os motivos, né. Um dos motivos que foi informado é que a Transpetro está com alguns problemas financeiros, e a Petrobras, com esse movimento, resolveria de imediato essa questão financeira da Transpetro, passar para serviço para Transpetro e Transpetro, devolveria como serviço cumprido e receberia por isso. Houve algumas discussões também em relação a riscos de privatização e afins, até depois da reunião com a empresa, com a Petrobras e com a Transpetro, houve essas dúvidas em relação a Transpetro até internamente dentro da FUP. Aí alguns colegas, me incluindo, que são dirigentes da Federação do Petrobras, que são funcionários de Transpetro, nos reunimos internamente entre nós e começamos a detalhar essas dúvidas, os anseios e dúvidas em relação a essa situação que nossos colegas e companheiros e companheiras dirigentes também da FUP, mas que são Petrobras, tinham. Então, a gente elencou, numa reunião da FUP, foi tirado essas dúvidas e é um encaminhamento nosso. Para a gente, nós temos entendimento que quanto mais a Transpetro ficar envolvida com a Petrobras, e a Petrobras envolvida com a Transpetro, mais difícil é a relação à privatização, tanto da Transpetro como da Petrobras. reafirmo aqui ainda que essa relação cada vez mais íntima facilita também o debate e a construção de um movimento para a mudança da lei e assim facilitar a incorporação da Transpetro com uma empresa à Petrobras. Mas essa relação, esse envolvimento, essa junção mistura entre a Petrobras e a Transpetro, a forma que a Petrobras e a Transpetro está querendo fazer, e está fazendo, já iniciou na Reduc, me falaram aí que em Paulínia também está avançado nesse sentido, na refinaria de Paulínia, não é esse formato, mas sim a sessão de trabalhador. Isto é, que em vez de passar as unidades para a Transpetro operar, que a Transpetro cedesse funcionários à Petrobras para poder operar essas unidades, mantendo a gestão Petrobras, porém com os funcionários operando, no caso da Transpetro, em conjunto com o pessoal da Petrobras. É resolver uma questão, por exemplo, tem regiões do país, por exemplo, no Sul, que nós tínhamos déficit em relação a trabalhadores. Então, o CETRAI, por exemplo, nas refinarias do Sul não caberia, porque a gente tem poucos funcionários. Mas, nesse modelo de sessão, era tranquilo, porque você cederia funcionários para a Transpetro, operava para poder operar o sistema de tancagem, ou até mesmo carregamento, ou outras partes da própria refinaria. E até o offshore, por que não? Porque a gente tem também know-how na parte offshore. Mais da metade do efetivo da Transpetro hoje é offshore, trabalha com embarcações. Então, a diferença dessa proposta aí, na discussão dentro da reunião da FUP, saiu algum posicionamento da FUP. Então, eu vou relatar aqui, vou até abrir aqui na tela, até para facilitar a compreensão. Aí, eu vou dar um detalhamento melhor em relação ao que eu enxergo aqui em cada ponto. Então, vamos lá. Primeira coisa, a defesa da incorporação das subsidiárias. Enquanto isso não acontece, a ROT deve fortalecer as subsidiárias. Isto é, esfortalecimento vai no aumento da relação entre a subsidiária com a Petrobras, em relação ao custeio. Quanto que uma empresa privada paga, por exemplo, para Transpetro movimentar o óleo de uma plataforma para outra, e quanto que a Petrobras está pagando. Quanto é que a Petrobras está pagando, por exemplo, para a Transpetro, receber o óleo, tratar o óleo, e para poder ser levado para a parte do refino. Quanto é que uma empresa privada pagaria a Transpetro? Essa parte do custeio, como é que é feito isso? Todos os trabalhadores do sistema Petrobras, e como eu falo do sistema, entre o estágio aqui, a parte do sistema, é todas as empresas subsidiárias, incluindo a ROT. São petroleiros e petroleiras, portanto, deve ser livre circulação entre as empresas do sistema através de sessões. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, que um posicionamento nosso, que são dirigentes da FUP, está Transpetro, e um grupo também, que são dirigentes de alguns sindicatos também, que se envolveram nessa discussão. É passar a atividade, já existe para o trabalhador, do sistema de uma empresa para outra, é complexo. Não deve ser realizada a revelia do que já estão na atividade. Isso é lógico, por causa disso que a sessão de trabalhadores é muito mais interessante, e é muito, tanto para os trabalhadores, e principalmente para as duas empresas, tanto para Petrobras como para Transpetro. O formato que está sendo colocado é totalmente ruim, porque vai gerar desconforto com os petroleiros da Petrobras, gera uma situação chata também para os petroleiros da Transpetro, e acaba criando situações que podem se acarretar em até prejuízo para a empresa. Então, a parte da sessão é extremamente importante, e interessante, tanto para a empresa como para nós, Petrobras e Petrobras, independente se é da Hold ou é da subsidiária. Uma parte importante também que a FUP coloca aqui é essa aqui. Por isso, caso seja de fato necessário e inevitável, implica o envolvimento do movimento sindical nas discussões e negociações. Isto é, é importante os sindicatos e a FUP continuar participando, ter essa janela aberta para ser discutido esse formato que está sendo feito. Novamente, ela reafirma, esse formato não é bom, isso vai gerar problemas no futuro, como já gerou aqui em Cabeunas. O melhor formato, o melhor formato, tanto para a empresa como para os trabalhadores, isso resolveria a parte do problema financeiro que o próprio diretor William falou na reunião com a FUP isso resolveria. E é importante manter essa discussão porque, olha, eu estou na militância já tem quase duas décadas em relação a Transpetro. Essa é a primeira vez que foi aberto um canal de comunicação para ter falado sobre a Transpetro dentro do sistema Petrobras. Então, essa discussão, essa janela de conversa tem que ser mantida, na minha opinião. Esse ponto final, a própria FUP entende dessa forma e isso é extremamente importante também. Então, pessoal, o que eu deixo aqui para vocês, para vocês avaliarem, independente de você estar no sul, na Bahia, no Nordeste, no Norte do país, aqui na região Sudeste, ou seja, que estão de caminhões onde eu trabalho, é extremamente necessário participarmos maximamente nas assembleias setoriais que os sindicatos estão puxando. Essa assembleia que está sendo puxada basicamente é sobre a PLR. A gente deve receber uma nova proposta, a briga hoje é que a PLR seja para o sistema, não somente para a Petrobras, direitos para o sistema. Então, a briga está sendo basicamente essa aí. Então, deve sair essa semana ou no início da semana que vem uma nova proposta, então, deve-se puxar novas assembleias. Precisamos, nós, da Transpetro, aproveitar essa oportunidade e participar dessas assembleias e questionar os sindicatos a insistirem para que mantenha esse canal de comunicação em relação ao CETRAE com a Petrobras e a Transpetro. Ah, mas a Petrobras não quer mais conversar sobre isso, a Transpetro não quer conversar sobre isso. Precisamos estar também, precisamos mostrar para o nosso sindicato, aonde quer que nós estejamos, que estamos preparados, estamos querendo entrar nessa briga de fazer que as duas empresas voltem para a mesa e possam continuar essa discussão. Eu vou ser bem sincero, é muito mais importante que o PLR. Eu estou falando em relação ao futuro, o futuro da Transpetro, o futuro nosso em relação a funcionários, se manter como um funcionário em dependência excedida ou não. Então, é extremamente importante. Então, eu conto com vocês de eu não gosto de fulano no sindicato, esquece isso, de boa, não esquece, é extremamente importante a gente convencer os nossos amigos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho a participarem dessas assembleias e questionarem os sindicatos. Quando é que vai ser a Plata União sobre o CETRAI? Aqui, precisa fazer algum desenvolvimento, atraso, algo parecido, para poder forçar tanto a Petrobras quanto a Transpetro a chamar o sindicato a se reunir e poder discutir sobre essa temática? Discuta entre vocês em relação à sessão e à não-sessão. Nós, a maioria do pessoal que são dirigentes sindicais, dos sindicatos e também da FUN, entendemos que a sessão é o melhor caminho, é a melhor opção. Então, sigo por aqui, pessoal, qualquer coisa, pode deixar o comentário aí no próprio vídeo que vocês devem ter recebido. Não deixe compartilhar com os colegas também, entendeu? Para que eles possam também estar cientes do que está ocorrendo e estar cientes também o que deve ser feito. É importante também. A gente não pode, nós não podemos, nós não podemos delegar, delegar a nossa escolha, a nossa vida, o nosso futuro. E a única forma de não delegar, isso é, assumimos nosso posicionamento, é estarmos presentes como trabalhadores nas assembleias, nas setoriais, e questionando o porquê e como em relação ao nosso futuro. É extremamente importante. Não é fazendo zap ou reunião entre grupinhos, não. Estarmos presentes fisicamente nas assembleias setoriais. Essa é a diferença entre se abdicar ou deixar de lado e em relação a se posicionar. Se posicionar como trabalhador e como trabalhadora que sabe o que quer. Beleza, pessoal? Um abração. Até a próxima.